Bom pessoal, você sabe aí que a gente vive numa época de instabilidade, né? Então por isso você precisa investir o seu dinheirinho no lugar onde não vai te dar prejuízo. Por isso eu quero te apresentar aqui o primeiro condomínio clube aqui da cidade de Atibaia, que é o Jardim Atibaia Towers. São mais de 42 itens de lazer com toda a segurança dentro de um espaço de 5 mil metros quadrados. Aqui sim o seu dinheiro vai ter o devido valor, né Will? Sim, pra você que quer morar ou pra você que quer investir, é um ótimo negócio. A partir de 70 mil de entrada você já pode adquirir seu apartamento com parcelas que cabem no seu bolso. Você pode negociar diretamente com o pessoal lá no decorado, no apartamento decorado. Já conversar direto com o William, com a Bia, com a Magda. Eles aceitam carro como parte de pagamento, aceita terreno. Então ali dá negócio, viu? Pra você que quer morar ou pra você que quer investir, né? Porque em 2024 as torres já estarão prontas e você já pode colocar um inquilino lá pra morar. Como eu sempre falo aqui, o inquilino pode pagar a parcela do seu imóvel, entendeu? E ali não fica sem alugar de jeito nenhum. Porque o condomínio vai ser um condomínio muito bom por se tratar de um prédio praticamente autossustentável, né? Vai ter usina solar, vai ter poço artesiano, toda a iluminação completa em LED. Tem um sistema de reaproveitamento de energia nos elevadores. Olha que legal. Coisa fina. Você não tá usando o elevador, fica acumulando energia. E a água vai vir quentinha lá de cima também, né? Não vai ter aquecedor a gás dentro do apartamento. Não vai. Economiza um belo espaço. Dois hidrômetros, um de água quente e um de água fria. 16 vagas na garagem só para visitantes. Olha só. Visitantes não precisam deixar o carro na rua. Pontos de recarga para carros elétricos, já vai ter também nesse prédio. Academia, piscina, piscina infantil. Vai ter também o Wine Point para você tomar o seu vinhozinho. É o Patinhas Place. Patinhas Place para você levar o seu cachorro. 100 metros quadrados de espaço para o animal poder ficar curtinho no ambiente e tal. Espaço Gourmet. Nossa, que legal. Espaço Gourmet vai ter também. Tem muita coisa, muita coisa. Então, pessoal, eu indico. É lindo lá. O Will vai passar o endereço, né, Will? É isso aí. Lá tem também o Boulevard. Tem 10 lojas lá na frente para você poder usar. Todas as lojas lá com o maior requinte dentro do seu apartamento. Muito bom. Eles estão ali na Avenida São Paulo, número 789, aqui no Alvinópolis. E você faz uma negociação direta lá. Aproveita porque está no fim das vendas da Torre 1. Logo vai abrir as Torre 2. Vai mudar o valor. Então, se você não comprou ainda, aproveita. Passa lá. Como eu disse, você vai conhecer a maquete. Vai ver o decorado. E você vai ver que é coisa fina mesmo. Tá bom, pessoal? Então, o telefone lá. 9-10-68-19-80. Então, 9-10-68-19-80. Então, se você quer investir aí com satisfação, é Jardim Atibaia Towers. Tchau. 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 Byunga Towers. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.